Tudo bem com vocês? Amigos, hoje eu estarei postando esse vídeo para mostrar para vocês que a gente não pode brincar com o sobrenatural e que ele existe mesmo. É um vídeo mostrando o que aconteceu com uma mulher que brincou com o sobrenatural, as consequências que teve para a vida dela, um vídeo muito chocante. Espero que vocês gostem. Se gostou, se inscreve no canal e deixe joinha para ajudar o canal, beleza amigos? Agora eu não contei. Eu perdi uma irmã dentro do banco. Por quê? Por causa da pombageira que ela tinha. Ah, me conta isso. Olha, isso eu não falei para vocês. Então a minha irmã trabalhava no santo muito bem e tinha essa pombageira, que chamava pombageira rainha do inferno. Ela era boa e ruim, mas a minha irmã abusava. A minha irmã chegou em uma época que começou a beber a cachaça dela. Ia lá na casa dela, pava a cachaça e bebia. Eu dizia assim, Laurinda, eu estou falando aqui, se estiver escutando sabe que eu não estou mentindo, que os espíritos estão em toda parte. Aqui tem uma legião. É que a gente não tem evidência para ver. Agora mesmo. Agora tem uma legião aqui. Eu dizia, Laurinda, não faça isso. Você está contando a beber uma cachaça? Compra. Você tem dinheiro? Compra. Não, eu vou tomar essa aqui mesmo. E ela que vai para aqui, que vai para ali. Um dia que ela falou isso, ela veio na minha irmã. Mas é uma coisa impressionante. A minha irmã, quando ela vinha da minha irmã, a minha irmã dobrava isso aqui, que parecia um artista de trapézio, quando ela pegava a minha irmã. Ela veio e disse assim, Sá Tereza, eu só vim te avisar uma coisa. E eu falei, o que foi, minha senhora? Eu vou levar o meu cavalo. Eu dizia assim, não faça isso. Ela ainda está com o Júlio pequenininho, a Maria Rita, a Vitória, precisa muito desse cavalo. Ela bateu assim, nem me disse assim, quando eu levar ela, você vai acabar de criar. No dia que ela recebeu tal dinheiro grande, que ia me dar para comprar uma estelha, porque era barraco, chovia muito. E ela disse que ia comprar uma estelha nova e uma estelha para me cobrir o barraco. Nesse dia, a Maria Rita entrou dentro do banco e levou. Quando gritou, Laurinda Aquino de Araújo, para receber o dinheiro no guichê, ela caiu. Sabe o que foi constado? Derrame o cerebral. Mas não era. Era a pombagira e eu sabia. E quando vieram me buscar, que eu cheguei dentro do HCS para ver o corpo dela, que vestiram, ela arrumada e tal, que eu entrei, que eu olhei, bati assim, toda de rosa vermelha. Era a rosa da pombagira. Foi a rosa que ela pediu. Só rosa vermelha, só apareceu o rosto. Quando eu cheguei na beira do caixão, a pombagira deu até ela risada. Levei ou não levei? Não disse que levava?